Música Vou nem o que eles mancharam ontem Não é você não, Sandiana, é ela lá Você é toda cagosa Vamos lá tomar um banho no rio, Lás Lás, a mulherada tá indo, Lás Dá bobeira não, Lás Você já tem sua mãe, né Lás Bolinha, ó, ela fica me esperando Vamos lá, vamos lá Esse miserável Pegou, não tem o que fazer Tirou a bermuda dele lá Nossa, olha aí, você chegou na rua Eu vou te dar um O mestre com quem tá quieto Você tá louco? Já pulou na água Cuidado, você não desce, você pede abate Ah, não, a fofa tá ali Nossa, é mesmo, é perigoso esses meninos Justo hoje que eu comi muito Ó, eu tô querendo atravessar esse rio Meu sonho é você levar uma porrada Bem da cara aqui Dá filme Cadê o Zé Frescura? Bora, Zé Frescura Mostra que você é homem, rapaz Vamos, gente Gente, esses meninos confiam demais Isso aí, fofa Isso, fofa Ah, não, quase Sai, eu tô comendo Ah 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 Deixa a mulher comer o salame dela em paz Ah 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 Se não se pular ali o peixe vai pular ali Ah 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 Mentira, moça Até que lá Ah Ah Keter, hein Ah 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 Um Ah 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 Essas minhas confiam demais Eu vou salvar ninguém Minha barra está cheia A senha dela é um M&A É um M&A Que isso aí? Mentira, mentira Jesus Não fez isso Tá? Tá rasinho Eu não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Sabe me, satanai Aqui se faz, aqui se paga Você acabou de jogar uma bosta na água? Tá com medo aí, né Pedro? What? What the fuck? Eu só não vou agora que a minha barriga está cheia Mas eu vou Você vai caminando com medo Ah, pega 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 esse mal Pega esse mal Pega esse mal Oh, dó, gente Não tem nada, não Ah, joga, joga Oh, dó, gente Tadinha 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 É, né? Ixi Nossa, tá com o peito sujo, e que que foi isso? Nossa, que foi tentar correr do zero, olha Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro? Como é que foi? É, eu pulei o muro, esse bicho Ele tá com o pedra Oh, dó Oh, dó Tá com o seu lado Estamos olhando para o que? Tadinha 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 Não vai te puxar também Não vai puxar Ah, Fafa Diz que não vai não Ah, então tá bom Tá filmando aí, vai Todo mundo morreu Acabou Essa cabeça de boi era para colocar o celular em cima É para continuar filmando, olha Ó, gente, esse vídeo vai ficar legal, viu A Fofa anima tudo Ó Tem que ir de pertinho, né, moça? Aê Tem que ir de pertinho Como ela tem carne em um dos nariz, ela tem que ir no colo Música Atenção! 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 Pai! Estamos com 우리? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!